E com vocês, guardiães! Flocão, não faça isso! Não solte mais um vírus no mundo! Flocão, lembre-se da sua história. Sua verdadeira história. Quando você era um de nós. Quando você ajudava no nosso Natal inusitado. Iluminado, Blin. Natal iluminado. Eu lembro que quando uma engrenagem parava, você gostava de subir sozinho para destravar. Você era o menos medroso, mas neste medo mais audacioso, menos um menos covarde. Ah bom, Tiki! Chefe A? Então, senhor Pá, também foi um guardião? Mas, mas é claro que não, Flink. Isso é conversa para a doente dormir. Eu nunca, nunca, nunca seria um guardião. Mas você foi sim, Flocão. Você foi um de nós e era um dos mais inteligentes. O mais ágil na hora de fazer a usina funcionar. Meu avô Polô me falou muito de você. antes de virar estrela. Que você era um grande guardião. Isso, isso não é verdade. Eu não lembro disso. Mas tem que se lembrar, Flocão. Lembre-se e volte ao passado para entender.